Música Beleza pessoal mais um vídeo aí no canal Vídeo de hoje pessoal vou mostrar para vocês aí passo a passo Como que a gente faz a remoção e instalação do reservatório de água Vou fazer no Mastra modelinho 2001 E vou mostrar também como que a gente faz a instalação ali do reservatório Nesse caso tem algum furo, alguma trinca, alguma coisa assim Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão estar fazendo aí para consertar esse furo Para não precisar comprar um reservatório novo, pelo menos não por enquanto E se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí de dicas, informações, revistas, configurações sobre produtos Já aproveita, se inscreve aqui abaixo E ativa também o sininho de notificações aí para vocês receberem os conteúdos novos que a gente vai trazendo no canal Então bora lá para o passo a passo para a gente ver como é que é feito isso aí pessoal Bom pessoal, está aí o modelinho Astra, esse aqui é o modelo 2001 Tá pessoal, vou mostrar para vocês a remoção e instalação aí do reservatório de água Esse camarada aqui, no meu caso aqui ele está com vazamento lá embaixo Ele deve ter algum furo na estrutura dele Então eu vou fazer a remoção, se é possível consertar ele E vou mostrar para vocês como é que eu faço para consertar isso aqui Sem precisar comprar outro Eu já vou soltar aqui essa mangueira Que ela vai acoplada no reservatório Tá, mas o primeiro passo que a gente vai fazer para remover esse reservatório daqui Colocar o carro no macaco, ó A gente vai remover a roda Tá, pronto aí pessoal, removi a roda, tá Próximo passo agora, roda removida A gente vai ter que tirar esse forro aqui pessoal Ó, esse aqui, tá Dessa lateral toda aqui, ó Você pode tirar ou você pode tirar uma parte só Tirar os parafusos e deixar escorado aqui em cima Você vai ter que acessar esse ambiente para poder fazer a remoção do reservatório Então eu vou, aqui no meu caso, eu vou soltar esse parafuso Para poder liberar aqui para passar essa carenagem para frente E vou soltar essa travinha que tem aqui do lado E aqui embaixo ele está preso com um tie wrap, né Eu vou cortar com a tesoura ali que ele está sem o parafuso Ó pessoal, aqui embaixo o vazamento Ali já tem uma gotinha, ó, bem aqui em cima Aqui assim, ó Onde está meu dedo, ó Esse aqui é do reservatório Está vazando bem pouquinho Quase nada Ó, já molhou no chão um pouquinho Mas aí a gente vai ver se é possível soldar Esse reservatório em vez de comprar um novo, tá Então fica até o final aí que eu vou mostrar para vocês Como é que a gente pode soldar isso aí E estar com ele por mais tempo, né Para poder utilizá-lo, tá Então bora lá Ó pessoal, já botei a carenagem aqui para o lado, tá Para poder ter acesso aqui, ó Nessa região, ó E aqui em cima fica o reservatório, ó Isso aqui é o reservatório d'água Aqui tem a bombinha d'água aqui, ó Essa preta aqui É a bomba d'água que joga água lá nos Nos esguichos lá na frente, né No vidro Então essa aí é a bomba, tá Aqui repara, ó Que tem uma gota d'água aqui embaixo Isso aqui é o vazamento, tá Vou descobrir agora onde é que é o furo Que está no reservatório E vou procurar fazer a solda Desse furo aí Para a gente poder utilizar de novo O reservatório Tá, é pouca coisa Então a gente vai fazer isso Então o que que eu vou fazer aqui O reservatório tá ali, ó Aqui tem um parafuso Tá, esse parafuso aqui a gente vai soltar E do lado de lá do reservatório tem outro Vamos ver se eu mostro pra vocês aqui, ó O parafuso, pessoal Tá vendo ali? Ficou meio ruim de ver Mas ali é o outro, tá Ele fica atrás do reservatório lá Mas então eu vou soltar os dois Vou soltar os dois parafusos aí E já volto com o vídeo aí Pra mostrar pra vocês o reservatório Primeiramente também, pessoal Lembrando, ó Essa bombinha d'água aqui, ó Eu vou desconectar o Eu vou desconectar ela aqui Vou mostrar pra vocês Ela vai jogar água Você vai puxar ela pra cima Ou pode puxar ela aqui pro lado Pra poder soltar ela Repara só, ó Eu vou puxar aqui, ó E o reservatório vai cuspir água lá, ó Ó E ela vai jogar água ali, ó Beleza? Vamos pra cá pra não molhar Ó Tá esvaziando o reservatório Tá caindo na bacia aqui Pra gente poder fazer aí A inspeção, né? Pra ver se tá tudo certo Eu vou esperar esvaziar Vou tirar os parafusos Já volto aí Ó, pessoal O reservatório já tá solto, tá? Eu vou remover ele agora Bom, pessoal Tô aqui com o reservatório Aqui na pia O que que eu vou fazer? Eu vou tampar o furinho aqui, ó Vou montar meu dedo aqui, ó Da onde vai a bombinha d'água Eu vou tampar Vou encher o reservatório até a boca E vou procurar onde é que tá vazando, tá? Então eu vou fazer isso Vou procurar onde tá vazando aqui E já volto com o vídeo Pra mostrar pra vocês Onde tá o vazamento E a gente vai fazer o reparo Que nem aqui, ó Essa parte preta, tá vendo? A gente fez o reparo ali Ali não vazou mais Então todos esses pontos pretos aqui Onde tinha vazamento Aqui Aqui embaixo Né? Ali, ó Aqui atrás Tá virado assim Uma peneira isso aqui Mas é só pra mostrar pra vocês mesmo Que se tiver um furo só Vocês podem fazer o reparo aí Não precisa comprar outro Bom, pessoal No final das contas O vazamento não era no reservatório E sim na bombinha d'água Aquela preta Que eu mostrei no vídeo pra vocês Ali na carcaça dela Tava vazando Apesar de ser uma bomba nova Ela veio com defeito E tava vazando um pouquinho d'água Na carcaça, tá? Por algum motivo de vedação De certo Não tava bem vedada E acabou acontecendo isso Que merda, hein? Então o reservatório não tava com vazamento Eu vou mostrar agora A seguir no vídeo aí Como que a gente faz aí O reparo no reservatório Eu pego um pedacinho de plástico Tá? Essa aqui era uma peça ali do carro É um plástico Não é aquele plástico duro ressecado É um plástico mais maleável Que nem o plástico aqui Do... 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 Da cambucinha de água, né? Do... Do reservatório de água do... Do astro E eu pego um ferro quente Ele fica bem firme, tá? Eu recomendo vocês ficar aqui em cima da estrutura Aquecendo ela Pra que o plástico preto Meio que se funda com o branco ali, entendeu? Aí você vai trabalhando em cima Não importa Não faz mal se o plástico do reservatório ele esquentar E der uma trabalhadinha, derreter Essa é a intenção Que aí você consegue fazer com que o furo seja tampado, tá? Então você vai fazendo Vai lá, pega um pouquinho mais, ó Sempre um plástico de qualidade, tá, pessoal? Tem certos plásticos que não vale a pena fazer isso aqui Que é uma porcaria Esse aqui ele gruda bem Ó, caiu lá Você vai vim, ó E vai trabalhando Ele não suja, tá? O ferro de sódio Depois você consegue limpar E você consegue tirar, tá? Então só pra demonstrar esse aqui, ó Você vai fazendo isso aqui, ó Que eu tô fazendo E ele vai fazer uma espécie de uma solda No plástico, ó Ele vai ficar bem bacana Mais ou menos assim, tá, pessoal? Suponhamos que tivesse um... Aqui uma trinca, né? Então eu estaria colando fazendo isso aqui, ó Tá? Tudo com ferro de sódio Evita que vocês precisam comprar um Caso você não queira comprar no momento, né? Esse meu aqui tá 170 reais Ele no Mercado Livre Então eu vou dar uma segurada E depois eu compro um Mas ele não vaza, tá? Fica bem... Bem vedado Não tem risco nenhum Dessa forma aí, ó Ó, ele vai secar agora Ó, pessoal Fica dessa forma aí, ó Agora ele vai dar uma secada A gente espera aí uns 2, 3 minutinhos Pra ele secar bem E o furinho Suponhamos que tivesse um vazamento Já não vai ter mais, tá? Depois o ferro de sódio Você pode pegar um Papel mais grosso Alguma coisa E limpar a ponta dele E sai tudinho Fica bem limpinho, tá? Bom, pessoal Depois que você finalizou aí Sua solda Ou você comprou um novo E quer botar no lugar Você vem aqui, né? Vou mostrar pra vocês Aqui onde fica o... Ó, aqui vai um parafuso, ó E lá no canto Ó, lá no canto Vai outro parafuso Bem lá, ó Onde tá meu dedo, tá? Então são esses 2 parafusos Que vão prender O nosso reservatório Então eu vou colocar ali O reservatório já no lugar Tá aí, pessoal Processo finalizado Ó, já coloquei a bombinha No lugar aqui, ó É só encaixar ali De volta no furinho, né? Então você vai encaixar ali E já é, né? Tá parafusado Agora a gente vai botar de volta A carenagem no lugar E a roda também, tá? Então botar a carenagem E roda no lugar aí Aí a gente vem aqui em cima Vai abastecer de água, né? Colocar a tampinha E vai lá dentro Lá no carro E vai acionar ali a água Para jorrar nos vidros, tá? Esse é o procedimento, tá, pessoal? De remoção e instalação Não vou mostrar aqui O processo do resto Que eu já mostrei no começo, né? Como que abre ali e tal É bem simples Tá, pessoal? Bom, pessoal Esse foi o conteúdo Espero ter ajudado vocês aí Dúvidas Deixa aqui abaixo nos comentários, tá? Que o que tiver meu alcance Eu retorno vocês Vou ficando por aqui Forte abraço E até a próxima Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!